Eu tô criando uma mira pra mim, bem legal O problema nunca foi o Pedrola O Pedrola sempre falou bem de mim, mano Às vezes, né Às vezes eu realmente falo o que tem que ser falado Mas quando o Pedrola fala Ele tem um motivo, não é de graça, ó Deus dará Alguém, ah, clipe isso daí Clipe isso daí, alguém, pelo amor de Deus Pode puxar, pode puxar Pode puxar